As soldades que ela tinha da sua antiga escolinha Onde sempre foi feliz Não encontrou seu lugar Anda aqui por vir andar Não foi isto que ela quis As soldades que ela tinha da sua antiga escolinha Onde sempre foi feliz Tudo aqui é tão diferente Não conhece esta gente Isto ela nada diz As soldades dos amigos E de toda a brincadeira Que me ajudou a crescer Mas lá tive de mudar Encontrar outro lugar E será que é para valer? Onde sempre foi feliz As soldades dos amigos E de toda a brincadeira Que me ajudou a crescer Mas lá tive de mudar Encontrar outro lugar E será que é para valer? Terra F şuza F sh stakeholders Fat Fart 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 Obrigado.